Tem que colocar sim na conta do Felipe Melo, que outra vez prestou um grande desserviço à sociedade esportiva Palmeiras. Aliás, até agora eu estou esperando para que ele me convença, uma justificativa plausível para a contratação dele para ser considerado um ídolo para a torcida do Palmeiras. Até agora só fez bobagem com a camisa do Palmeiras. Em raras oportunidades, um jogo ou outro no campeonato paulista especialmente, jogou muito. Melhor em campo, Felipe Melo, mas na hora que precisa realmente, ele é expulso, ele toma cartão, ele atrapalha o Palmeiras. Então, na minha opinião, até agora ele só prestou desserviço à sociedade esportiva Palmeiras. Se outra vez a direção passar a mão na cabeça do menino, parece uma criança, o Felipe Melo, vai ser um grande erro, na minha opinião, da diretoria e da comissão técnica da sociedade esportiva Palmeiras. O Tebas falou, durante a jornada ontem, que além de estar suspenso na Copa do Brasil, de ter sido expulso na Libertadores, é o jogador no campeonato brasileiro que mais leva cartões amarelos. Então, assim, não foi por acaso, né, que aconteceu aquele lance. Não, não. É coisa assim, 30 cartões em 60 jogos, só amarelos, né, mais vermelhos, dois vermelhos. Só em 2018, 18 amarelos, duas expulsões e esses números poderiam ser maiores se os árbitros fossem eficientes. Porque muitas vezes que claramente todo mundo viu ele chegar cortando o cara no meio, o árbitro desconsiderou. Se fosse levar a sério mesmo, os números seriam maiores. Eu gostaria de fazer uma rápida análise sobre o Felipe Melo, assim, eu acho que alguns pontos têm que ser colocados. Por exemplo, eu, colocar como um vilão, um criminoso, eu acho que tem certo exagero. O que eu acho é, primeiro, e o mais grave, na minha opinião, ele poderia ter, às vezes, encerrado a carreira de um companheiro de profissão, né. A forma que ele entrou ali, tá certo que ele, ele deu uma, por incrível que pareça, ele deu uma suavizada, porque o estrago poderia ter sido maior. O lance impressiona, ele vai de cima a baixo na canela do adversário, ele faz um corte, ele arranca a meia. Mas se ele tivesse sido ainda mais violento, ele poderia ter quebrado no meio a perna do adversário. Então, o que mais me preocupa é isso, é você correr, é colocar um companheiro de profissão em risco, como o Felipe Melo, muitas vezes, coloca. Ah, talvez não tenha a intenção de quebrar o cara no meio. Não tem. Só que a força desproporcional que ele vai no lance, coloca o adversário nessa situação, de você poder quebrar a perna e ficar um ano parado. Então, isso é o mais grave, na minha opinião. A segunda coisa mais grave, pra mim, é o seguinte, o futebol não é um esporte individual. Se o Felipe Melo jogasse tênis e cometesse um ato de indisciplina e fosse expulso e se prejudicasse... MMA. O negócio dele é MMA. Tudo bem, porque ele se prejudicou. Eu acho isso, eu acho que você comete um erro, você tem que arcar com as consequências. Só que tem determinadas situações, como no caso do Felipe Melo, que ele coloca todo um time em xeque. Ele foi expulso com 4 minutos do primeiro tempo e o Palmeiras quase perdeu a classificação, correu um sério risco de perder a classificação. Entendeu? Então, isso também é muito grave. Ele tem que pensar nisso. Se ele se prejudica, é uma coisa. Se ele prejudica outros 23 jogadores, toda uma comissão técnica, todo um planejamento de um clube, aí é mais grave ainda. Mas, continua com a ideia. Não adianta você querer que o Felipe Melo vai lá na forca e... Ah, Deus, Felipe Melo, você cometeu um crime. Não. Eu acho que ele tem que arcar com o que ele fez, mas tem esses dois pontos que, para mim, são muito graves. O Palmeiras já sofreu vários sustos em função da posição. Sim, mais um. Mais um. Então, assim, levou mais um susto. Sim. Porque se vê, se fosse o primeiro, estava perfeito, André. Só que esse não é a primeira vez. Deixou o Palmeiras na mão várias vezes, em jogos importantes. É só levantar aí a caminhada. O Felipe Melo já deveria ter a inteligência de perceber que as coisas mudaram e que não adianta ele chegar com essa... Eu gosto muito do futebol do Felipe Melo, mas acho que ele está dando mais prejuízo do que vantagem para o Palmeiras. Realmente, não poderia nunca expor o time da maneira que ele expôs ontem e sabedor do nível pelo qual ele é visto. Ou seja, talvez um outro jogador, numa entrada desse porte, não gerasse uma expulsão. Mas ele já é um cara avisado e, portanto, você tem que tomar mais cuidado. Faltou, inclusive, inteligência nessa jogada do Felipe Melo. Então, está aí. Segunda coisa. Se fosse o jogo do Barcelona contra o Apoel do Chipre... Estou falando por grana, tá? O ganho do Barcelona, o ganho do Apoel do Chipre, que, percentualmente, é o mesmo de Palmeiras e Serro Portenho. Aí o Barcelona ia jogar com o Apoel no Chipre e ganhava por 2x0. Chegava em casa e ele tinha expulso, digamos, o Piquet com 3 minutos de jogo. Vocês acham que o Apoel ia dar o sufoco que o Serro Portenho deu? A verdade é que o time do Palmeiras não está jogando nada. Está jogando feio, jogo tosco. O Palmeiras está jogando de maneira tosca. Não sabe reter a bola. É só de um jeito. É bola cruzada, é jogo de força. E encontrou enorme dificuldade contra um timeco. O Palmeiras está jogando contra um timeco. E isso realmente é preocupante. Colo-Colo vem aqui, deita em cima do Corinthians. Como citou o ouvinte, eu e estudiante, vem deita em cima do Grêmio. Eu vou falar de novo isso. Todo cara que ganha muita grana, ele merece ganhar. Ninguém paga se o cara não merecer. Por isso eu defendo muito que o Neymar ganha caminhão de dinheiro, o Cristiano Ronaldo, o Messi, o cara que faz diferença. Agora, se é para não fazer diferença, só muda a camisa. Pega o elenco do Serro Portenho e traz para cá para usar a camisa do Palmeiras. O que não faz a menor diferença. Os times brasileiros, eles só são melhores em grana. Só tem mais investimento e numa proporção do time brasileiro para o time europeu. Põe algum time brasileiro para jogar com o europeu, lá vai tomar passeio. Vai deitar, não consegue nem ganhar de time da... Como já aconteceu, já perderam de Mazeme, já perderam de Raja Casablanca. Porque a diferença com o europeu não existe. Eles brincam. Os europeus brincam com os brasileiros. E aí ele acha, não, mas eles têm um poder financeiro maior. É o mesmo poder financeiro, a maior diferença que o Brasil tem, por exemplo, com o Paraguai. E olha o sufoco que o Palmeiras passou. Vergonhoso essa situação. É vergonhosa essa situação que se repete. Qualquer timeco com orçamento de time de esquina vem aqui e encara os milionários de times brasileiros. Então, não sei para que gastar tanto dinheiro. Não precisa. Se não faz diferença, para quê? Bom, eu queria falar sobre esse caso Felipe Melo, que é o assunto que chamou a atenção. O Palmeiras está classificado, perdeu, perdeu em vencibilidade. Tomou o gol que não tomava nove jogos, né? Nove jogos sem tomar gols. Tomou o gol também, talvez com o Felipe Melo jogando normalmente em campo, o Palmeiras tivesse chegado a dez partidas sem sofrer gols, enfim. E também ele só está... Recebeu publicamente algum tipo de carinho, entre aspas, de jogadores e da comissão técnica. Foi poupado, talvez internamente estejam conversando mesmo, porque o time está na próxima fase e passou. Na hipótese de ter chegado ao empate, depois penalidades, e aí perde a vaga, ele estaria muito complicado, para valer mais do que já está hoje. Então, o primeiro, eu queria dizer sobre isso, que o Luiz Felipe Escolari, o professor Luiz Felipe Escolari, mesmo com a chegada dele, não conseguiu até agora controlar o Felipe Melo. Está na cara, senão não teria acontecido o que aconteceu ontem. O Felipe Melo continua confundindo vontade, aplicação, com violência e agressividade. E agora, ele não se afasta daquela... Não é nem daquela marca, mas o estilo comigo é na porrada. Ele não faz isso, ele não diminui isso. A gente pensa que vai diminuir, mas não diminui. Eu queria só lembrar, e o torcedor atento do Palmeiras, aquele torcedor que sabe a vida do Palmeiras, que o Felipe Melo está muito distante, muito longe de um verdadeiro símbolo de raça. Esse não é um símbolo de raça. Pode enganar alguns, mas essa maneira de jogar não é símbolo de raça. Ele tem prejudicado o Palmeiras agindo como um valentão, com todo o respeito, irresponsável. O André Ranier acabou de citar que ontem ele prejudicou uma equipe inteira. E poderia ter complicado, para valer, fazendo o Palmeiras, que é tão poderoso, a gente sabe pelos motivos todos, ficar fora da Libertadores. Só neste ano, eu disse há alguns instantes, 18 cartões amarelos, duas expulsões, e esse número poderia ter sido maior se os hábitos fossem efetivamente eficientes, porque ele fez por receber mais cartões amarelos e por receber mais cartões vermelhos. Há muitas definições sobre violência. Fiquei pensando muito nisso nas últimas horas. Uma delas é que as pessoas que se tornam violentas, só se tornam violentas porque se sentem impotentes, ineficazes. Aí, quando eu disse isso, alguém me disse o seguinte, acho que foi o Diogo Mesquita, na redação. Quando eu leio, acho que é verdade, porque recuando um pouquinho no tempo, ele era viril, mas não era violento. Ele tinha alguns anos mais novo e jogava, era viril, mas ele tinha força para não chegar a esse nível de violência e agressividade. Passados alguns anos, sentindo que a coisa não é a mesma, ele está se sentindo impotente, ineficaz, e aí transformou a virilidade, a marcação forte, em atos de violência. Está prejudicando a carreira dele, marcando profundamente a carreira dele, prejudicando o Palmeiras. Ou ele se enquadra, ou é melhor deixá-lo no banco de reservas, negociá-lo de novo para o futebol da Europa. Enfim, porque numa dessa, o Palmeiras vai ser prejudicado seriamente devido àquilo que o Felipe Melo faz em campo. Gestos de valentão, comete falta, vai lá e grita no ouvido do cara que está caído. É um negócio complicadíssimo, ele sabe disso. Eu não sei se no Palmeiras tem alguém para falar isso para ele, mas com respeito, concordo com o André. Não é para pegar o cara pela janela e jogar ele lá no 24º andar para baixo, mas alguém precisa falar alguma coisa para ele. Era isso que eu queria dizer. Este é o nosso esporte em discussão.